Câmara, começo por saudar as senhoras e os senhores munícipes que estão na nossa sala hoje e que são muito bem-vindos. Queria cumprimentar também as senhoras e os senhores, peço desculpa, jornalistas, as pessoas que nos acompanham em casa, os nossos técnicos e, sobretudo, as senhoras e os senhores vereadores dando as boas-vindas, isto é, saudando o regresso, não é propriamente um ato de boas-vindas, mas é um saudando o regresso do senhor vereador Fonseca Ferreira, que depois de um período de interrupção no seu mandato retoma hoje a participação no órgão Câmara Municipal. Nós temos um conjunto de propostas para tratar na nossa reunião, como habitualmente. De qualquer modo, não sei se... Desculpem. Portanto, nós temos um conjunto de propostas, mas ainda antes das propostas que temos de tratar, temos no período antes da ordem do dia algumas informações e temas diferentes para partilhar com todos. Portanto, eu gostaria justamente de começar por dizer que a nossa próxima reunião de Câmara é 12 a 15 dias, mais exatamente no dia 18 de maio, e acontecerá no âmbito da semana da freguesia de Quinta do Anjo. E, tal como habitualmente acontece nessas ocasiões, a reunião será à noite, portanto, às 21 horas, em princípio na sede da Junta de Freguesia de Quinta do Anjo. Portanto, quando as reuniões são descentralizadas, acontecem à noite, procurando facilitar a participação das pessoas. Entretanto, gostava de informar também que temos a decorrer, entre outras iniciativas que estão a decorrer ou que aconteceram nos últimos dias, gostava de informar os senhores vereadores que está em curso, neste momento, uma reunião internacional, aliás, começou justamente hoje, aqui em Palmela, e prolonga-se entre hoje e amanhã, acaba sexta-feira, uma reunião entre os nossos parceiros europeus do Projeto Periféria. Nós participamos no Projeto Periféria com uma iniciativa própria, que é justamente a apresentação do nosso veículo de atendimento, que foi considerada uma iniciativa inovadora e que tem como grande objetivo, como facilmente se percebe, como grande objetivo aproximar a administração pública, neste caso, dos cidadãos que estão mais longe do centro, portanto, dos locais mais afastados do nosso Conselho. Teremos este projeto, já agora, para quem não sabe, adiantar que neste projeto participam várias cidades, portanto, participa Atenas, participa uma cidade alemã, isto é, participa Bremen, sim, na Alemanha, participa Génova, participa uma cidade sueca e participamos nós, não é, Palmela. Portanto, todos estes municípios, à sua escala e no âmbito das respectivas atribuições e competências, que são algo diferentes, ainda assim, de país para país, mas todos estes municípios estão preocupados, justamente, em conceber novos serviços públicos para os cidadãos, sempre na perspectiva de facilitar a vida aos cidadãos e aproximar os serviços e a administração do cidadão. Pronto, portanto, é um projeto cofinanciado pela União Europeia e, pronto, a Câmara Municipal candidatou-se e é, então, parceira por parte de Portugal deste projeto. Pronto, em matéria de informações, no imediato era isto que eu queria dizer, depois gostaria de colocar à consideração dos senhores vereadores um voto que deixaria, talvez, para o fim, porque é um voto pesar, e gostava, então, de adiantar uma moção que, para não estar a interromper novamente, tomava a liberdade de apresentar já. A saudação tem que ver com o facto de, mais uma vez, termos participado, termos tido vários participantes portugueses, numa importante edição, um concurso, no Fundo Internacional de Vinhos, neste caso é um dos mais importantes concursos internacionais no setor, e para dizer que os vinhos da Península de Setúbal conquistaram 15 das 82 medalhas que Portugal obteve nesta 35ª edição do Challenge Internacional do Vinho, que aconteceu em Bordeu, justamente, durante o mês de Abril. Portanto, houve 38 países a participar, em conjunto apresentaram 5 mil amostras, que foram apreciadas por 8 mil provadores, e a Península de Setúbal foi a segunda região vinícola portuguesa mais medalhada neste concurso, portanto, este é um certame considerado muito importante, mesmo um dos mais importantes do mundo. E neste contexto, julgo que é especialmente relevante, que a Península de Setúbal, região onde nos inserimos, tenha sido a segunda região portuguesa a trazer mais medalhas. Em concreto, temos duas medalhas de ouro para a Casa Irmelinda Freitas e a Dega Cooperativa de Palmela, temos 7 medalhas de prata para a Herdade de Espirra, para a Santa Isidro de Pegões e para a Casa Irmelinda Freitas, temos 6 medalhas de bronze para a Dega Cooperativa, para a Casa Venâncio da Costa Lima, para a Cooperativa Agrícola de Pegões, para a Casa João Manuel Gomes Serra e para a Casa Irmelinda Freitas, e, portanto, este conjunto de medalhas confirma, de facto, a excelência dos vinhos que são produzidos na nossa região. E eu gostaria de propor, então, aos senhores vereadores, que, em conjunto, saudássemos esta participação dos produtores da região de Palmela e que liberássemos, justamente, o reconhecimento, a congratulação e o reconhecimento que a Câmara Municipal de Palmela manifesta pelas distinções recebidas, confirmando a qualidade e premiando o esforço, a inovação e o empenho de todos os que estão envolvidos nesta atividade. Srs. Vereadores, não sei se, entretanto, algum dos Srs. Vereadores Querem intervir sobre este tema? Se não, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade esta saudação. Pronto. Antes, talvez para não interromper depois os Srs. Vereadores, então, ainda antes de passar a palavra aos Srs. Vereadores para outras informações, eu gostava, então, de apresentar o voto pesar que trago hoje. Foi com grande consternação que a Câmara Municipal de Palmela recebeu a notícia do falecimento no dia 25 de abril do jornalista Paulo Moraes. Natural e residente em Pinhal Novo, Paulo Jorge Miranda Moraes tinha 44 anos, era casado e deixa dois filhos de 12 e 5 anos. Foi jornalista do Setuvalense, correspondente do Jornal de Notícias e diretor do Jornal de Alcochete. Ao longo dos anos de trabalho, conquistou o respeito e admiração de todos pelas suas qualidades profissionais e humanas, pela independência e rigor da sua escrita, pelo respeito e cordialidade para com as suas fomes. Paulo Moraes encarava com monomia e humor as contrariedades da vida e do trabalho e mantinha uma relação amiga e solidária com os seus camaradas de profissão, mesmo agora que fizera uma pausa no jornalismo e se dedicava às empresas da família. Era um homem bom, de bem com a vida, de quem todos guardaremos certamente o sorriso e o trato afetuoso, o entusiasmo e a urgência com que viveu, como se adivinhasse que o coração ia parar cedo demais. Reunida nos espaços do Conselho em Sessão Pública a 4 de maio de 2011, a Câmara Municipal de Palmela manifesta o seu profundo pesar pelo desaparecimento de Paulo Moraes e expressa as suas mais sentidas condolências à família, em especial à sua mulher e aos filhos. Srs. Vereadores, sobre este voto, pergunto se há alguma questão, se não, podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Aprovado por unanimidade. E, pela minha parte disso, Sr. Vereador Adil, tem informações então para partilhar, não é? Sim, há algumas informações que eu gostaria rapidamente de compartilhar com o Executivo e com todos os presentes. Antes de mais, muito boa tarde a todos. Meus cumprimentos através do Departamento Especial ao Sr. Presidente da Câmara. A primeira informação tem a ver com o encontro que houve sobre participação juvenil nos passados, na passada sexta-feira e no passado sábado, sexta e sábado, da Biblioteca de Palmela e no Cineteat de São João. Portanto, uma parceria, é fruto de uma parceria entre a Câmara Municipal de Palmela e o Centro Social de Palmela, nomeadamente o Ocupo, o Espaço de Juventude do Centro Social de Palmela, em que tomou mão de uma candidatura ao Programa Juventude em Ação e com a Câmara Municipal fez um encontro final de dois dias sobre participação juvenil. Este encontro, tentando contrariar o cenário de desânimo que existe, enfim, no nosso país neste momento e com certeza também no nosso território, foi baseado no otimismo. E baseado no otimismo porquê? Porque procurou, na primeira pessoa, na primeira pessoa, portanto, não foram as associações a falar de experiências, não foram teóricos ou académicos a falarem de experiências, foram jovens a falarem das suas próprias experiências, das suas próprias experiências, procurou identificar, apresentar e disseminar essas experiências, essas boas práticas, trabalho juvenil local e mostrar a nós aquilo que estão a fazer. É importante neste momento este tipo de participação juvenil, é importante esta partilha de saberes e de experiências, porque poderão multiplicar-se com outros jovens que, entretanto, apareceram. Dizer-vos que estiveram cerca de sete dezenas de jovens e alguns muito jovens até nesta experiência, incluindo escolas. Incluindo escolas. Portanto, foi muito importante poderia dizer que houve experiências do Grupo 40, houve experiências do Grupo Tasse das escravas do Sagrado Coração de Jesus, houve experiências da educação ambiental de jovens do Solta Fronteiras, houve experiências do Março a partir, houve experiências do OPA+, enfim, os jovens voluntários europeus que estiveram a participar no Março a partir de também tiveram a oportunidade de partilhar a sua experiência connosco. Portanto, foram dois dias, foram dois dias muito interessantes para eles que culminou, naturalmente, também num encontro multicultural de danças e de um jantar que eles promoveram em que também aproveitaram para conviver. Uma outra informação tem a ver com a realização nos passados dias 18 a 21 de Abril o 15º Ori Jovem. Palmela já é conhecida por ser uma terra em que a orientação e as nossas duas escolas, nomeadamente as secundárias de Palmela e de Pinhal Novo, têm nesta temática desportiva. Não sei também se será fruto da dimensão do nosso território ou da apetência do nosso território para estas coisas. A verdade é que realizou-se no nosso território e no nosso concelho o 15º Ori Jovem. O local de acolhimento foi a escola básica da Hermedil de Capelo. Dos 77 participantes de todo o país, 29 eram jovens do nosso concelho, quer da Hermedil de Capelo, quer da secundária de Palmela, quer da secundária do Pinhal Novo. E, curiosamente, a crescer a isso há 10 jovens, teria que chamar jovens, porque a idade deles era entre os 15 e os 18 anos que já são monitores. Para além de praticarem, já estão a ensinar aos mais jovens esta prática desportiva, esta modalidade. Portanto, como sabem, de vez em quando trazemos aqui saudações pelos êxitos dos nossos jovens nesta modalidade. Ela é crescente, quer em termos quantitativos, quer em termos qualitativos, há aqui um grande contributo, e realce, há aqui um grande contributo dos professores destas escolas pela dinamização que nunca desarmaram com os poucos recursos que sempre conseguiram fazer muito com estes jovens. E o que acontece, pois, é que há resultados, quer a nível escolar, quer a nível federativo, que devemos se orientar. Ainda no passado fim de semana, a secundária de Pinhal Novo sagrou-se campeã regional de desporto escolar, também é fruto disto, em juvenis masculinos. A secundária de Palmela conquistou o segundo lugar em juvenis masculinos e em juvenis femininos. Depois, o Luís Silva do Pinhal Novo conquistou o primeiro lugar e ele e o Novo Ribeiro também individualmente o segundo. Ambos em juvenis, portanto, ainda muito jovens. Pena que seja o único escalão na altura em competição, porque o Ministério da Educação eliminou a competição de iniciados. Mas pronto, mas é importante tudo isto. Para finalizar, dizer que de 21 a 27 de maio vai-se realizar em Itália o Campeonato Mundial de Desporto Escolar e a escola secundária de Pinhal Novo representará o nosso país com uma equipa de juvenis masculinos e quatro jovens da secundária de Palmela, dois juvenis masculinos, um juvenil feminino e um iniciado masculino irão representar a seleção portuguesa. Portanto, isto para dizer que de facto é importante e está a dar frutos e estão todos de parabéns, como é evidente. Também, muito rapidamente, Sr. Presidente, dizer que no passado segunda-feira, dia 2 de maio, realizou-se o Dia das Merendas no Parque Venâncio Ribeiro da Costa, na nossa esplanada. Para quem é religioso sabe que a segunda-feira das Merendas realiza-se após o Domingo da Pascuela, portanto é o primeiro domingo depois da Páscoa e este dia era antigamente comemorado na esplanada do Castelo, coisa que nós queremos neste momento também repor com as tais brincadeiras, com os jogos, com as cantigas, com tudo isso. Estiveram 53 pessoas, portanto acho que é um bom princípio para dinamizarmos e para recriarmos aquilo que os nossos antepassados faziam. Para finalizar também, eu muito rapidamente, a nível da Taça Fundação Inatel na região de Setúbal, estiveram duas equipas de Palmela, duas equipas de Palmela de frontarem-se, espero com rivalidade, mas não só, ganhou o grupo desportivo de Valdera ao Forninho e vão agora passar à fase final, passar à fase final. Para isto tiveram que defrontar 16 equipas que eliminaram. Portanto, o Valdera, parabéns ao Valdera por ter ganho esta fase. E disse, Sr. Presidente. Muito bem, obrigada, Sr. Vereador. Srs. Vereadores, outras, Sr. Vereador Luís Calha, por favor, para outras informações ainda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma informação em que aproveitava para introduzir uma temática que já foi aqui trazida pela Sra. Presidente, refirmo em concreto à atividade vitivinícola. e, portanto, para sublinhar que começa já na próxima sexta-feira a mostra de vinhos de Fernando Pó e Marateca. Iniciativa que vai decorrer até ao próximo domingo, dia 8 de maio e que conta com a participação de 27 casas produtoras das freguesias rurais do nosso Conselho. Paralelamente, realiza-se também a feira de vinhos que integra produtores de todas as freguesias do Conselho e dá a oportunidade de conhecer e de experimentar os vinhos que aqui são produzidos. São 15 os pavilhões de disposição. Destacava também no programa complementar a realização de um colóquio moderado pelo enólogo Jaime Kendera e para além de um conjunto de iniciativas complementares, iniciativas de caráter reativo e cultural, irá também haver a possibilidade de experimentar a nossa gastronomia e, no fundo, estar em contacto com, no fundo, com as nossas freguesias rurais, com aquilo que de melhor elas apresentam durante este fim de semana diferente. recordava também aqui que a mostra de vinhos desde a sua primeira edição que data de 1996 teve uma evolução inegável portanto os vinhos que aqui eram produzidos eram vendidos a granel e hoje praticamente a totalidade dos vinhos que são produzidos nestas duas freguesias foram substituídos pelo engarrafamento praticamente na totalidade do produto que aqui é produzido as empresas apostaram no desenvolvimento tecnológico na criação de marcas que são hoje uma referência nacional e internacional e que dão também e naturalmente um contributo muito importante para o desenvolvimento turístico do nosso Conselho e portanto ficava aqui o convite para uma visita neste próximo fim de semana a Fernando Paulo muito obrigado senhor vereador senhores vereadores para outras intervenções por favor senhora vereadora na atividade tem a palavra muito obrigado senhora presidente boa tarde senhora presidente à senhora vereadora aos senhores vereadores também saudar o meu líder de bancada senhor vereador Fonseca Ferreira senhoras jornalistas senhores jornalistas senhores técnicos e técnicas e particularmente ao público presente eu aproveitaria talvez senhora presidente porque são algumas dúvidas alguns pedidos e algumas questões para apresentar o pacote se a senhora presidenta se o considerasse em primeiro lugar neste período antes de ordem do dia queria saudar a aprovação por parte da Assembleia Municipal do protocolo com a logo ser relativa à plataforma logística ao módulo primeira fase do módulo 1 não é assim senhor vereador primeira fase do módulo 1 da plataforma logística que com a sua aprovação se transforma também numa tão esperada e e bem-vinda a fonte de financiamento para para as receitas da Câmara Municipal relativamente ao licenciamento corresponde ao previsto certamente mas é bem-vindo porque nem todas concretizam mas esta minha intervenção muito rapidamente para além da congratulação pela aprovação baseava-se num pedido muito simples que nós de facto votámos favoravelmente com a pouca informação que pôde ser disponibilizada na altura portanto não discutindo se poderia ter sido mais ou menos compreendemos que foi um processo difícil mas para aproveitar de facto para solicitar aquilo que puder ser disponibilizado em termos de elementos que permitam conhecer melhor alguns pormenores nomeadamente em primeiro lugar os que foram suscetíveis desta aprovação constavam do anexo 1 e que são objeto do protocolo para que pudéssemos partilhar não digo exatamente o mesmo nível de informação mas similar outros detalhes de sustentação do protocolo dá de tratar-se de matéria muito importante para o município e para a LOG-Z por outro lado também lembrar porque no entusiasmo da aprovação e não aprovação do relatório de contas fizemos alguns pedidos lembrar relativamente às ações interpostas e processos de responsabilidade civil contra o município se seria possível a disponibilização dos motivos para além de mais detalhe para além do que consta do relatório depois uma questão que não consigo não conseguimos avaliar por falta de informação se é grave se não é grave muito ou pouco pertinente trata-se de uma grua que se encontra há muito tempo na freguesia de Marateca situada sensivelmente ali a seguir à farmácia na curva numa obra que aparentemente estará ou embargada ou se não for embargada sem desenvolvimentos e que terá já sido pedida sei em análise intervenção da proteção civil municipal sobre a sua segurança ou não desconhecemos se já já terá sido feita esta vestoria de toda a maneira o ao que sei e que nos foi relatado haverá ali um incómodo que eu não me atrevo a dizer que tem a ver com com questões de segurança mas pelo menos de barulho e de quando há intempéries e de facto uma grua é uma coisa respeitável um alerta nem sei se e depois como tem chovido aquilo é um terreno que a laga tem por trás eu não sei se estão a localizar tem por trás uma vala e depois só quando elas caem é que nós ficamos aflitos era um alerta finalmente um assunto que eu acho que já foi trazido pelo senhor vereador é Carlos como sabem tem um particular apego por algumas questões e repeti-las importantes e importantes mas e que tem a ver com cerca de eu começava por aqui apesar de poder começar por um por um brunor qualquer há cerca de 200 metros de estrada se é que assim se pode chamar aquilo que lá existe entre as pegarias de cima e as pegarias de baixo isto parece aquele concurso do Féri mas não é mas há 200 metros que aparentemente já pertenceram e já foram da responsabilidade da Câmara pelo menos quem lá mora há 18 há 15 há 20 há 20 e tal anos assim o testemunha que de um momento para o outro não é bem de um momento para o outro mas desde há uns 2 3 anos para cá serão território de ninguém porque existiria portanto penso que estão a situar o que eu estou a dizer portanto há uma urbanização nas pegarias de cima cujos arruamentos e todas as infraestruturas foram assegurados e haverá ou haveria um outro empreendimento que supostamente se tudo tivesse corrido bem cuidaria destes 200 metros pronto acho que correu mal ou pelo menos não sei exatamente o que é que correu mal mas não está a acontecer nada e portanto eu tenho aqui um conjunto de fotografias que posso partilhar entre 2009 e 2011 mas é assim aquelas situações engraçadas no território em que de repente acaba uma estrada e depois há assim um intervalo de 200 metros até começar outra com buracos pedregulhos e que posso partilhar como ninguém cuida obviamente que ficam não há abandono e parece não ser território de Nindei e o corte como pode ver aqui senhora presidenta depois passo é a mesma bruta acaba e depois começa 200 metros à frente bom mesmo reconhecendo e até há sinais inclusivamente de que o promotor do empreendimento ou que faliu ou que não vai continuar ainda fez alguma coisinha há aqui uns sinais mas que nada tem acontecido bom isto tudo para dizer que trata-se de 200 metros de estrada entre uma coisa e outra havia um empreiteiro que teria a responsabilidade de realizar as infraestruturas de urbanização que desapareceu por motivos vários e até acho que segundo a informação de uma ficha que tenho o BANIF escutou o BAN que eu nem sequer sei qual era o BAN a rua anteriormente a estas duas urbanizações a rua era da Câmara ou seja para quem lá vive há 20 e tal anos aquela rua era da Câmara e era tratada para a Câmara portanto haverá uma certa dificuldade em não compreender agora de quem é primeiro ponto depois há de facto uma carta dos moradores que terá chegado ao conhecimento da Sra. Presidente em Fevereiro de 2010 e eu acho que quando há baixos assinados e cartas aliás acho que achamos todos pelo menos têm direito de resposta para esclarecimento olha há aí 30 metros que não sei aqui mais 50 que não sei quantos mas não sabem está no vazio e neste momento já há sinais de atos de vandalismo relativamente à tal urbanização que foi abandonada de tampas que desaparecem e tudo isso bom mas não isso são os processos normais agora a grande questão é será que 200 metros de estrada numa urbanização em que as pegarias de cima e parte das pegarias de baixo até estão bem servidas será que não há propriedade destes 200 metros que não é possível fazer nada que de repente entramos ali noutro mundo que é o mundo dos buracos e do abandono não sei se nestes casos não era possível fazer algo mais nomeadamente responder aos moradores são estes obrigada não sei se o senhor vereador a consiga Ferreira sim juntávamos para tentar faz favor com certeza senhora vereadora desculpa boa tarde senhora presidente senhoras vereadoras senhores vereadores portanto as minhas saludações e a minha nota neste momento é fundamentalmente para uma saludação e uma nota de regresso quando retomo as minhas funções cumprimentar as senhoras e senhores munícipes dirigentes e trabalhadores municipais senhoras jornalistas falava assim em senhores jornalistas mas eu não vejo bem não vejo não vejo não vejo portanto são extensivos ou senhores jornalistas senhores jornalistas bom a minha nota é só dizer que é com muito gosto e com muita motivação que retomo as minhas funções e isso no sentido de poder contribuir para enfim através da participação neste órgão poder contribuir para o progresso de palmela é sabido eu não sou o palmelão mas também é sabido o meu o meu apego e o meu gosto o meu amor a palmela tenho tenho expressado não só como digamos como pessoa comum que conhece o conselho visita e e passa muitas vezes por aqui ou bem muitas vezes aqui mas também enfim dos meus conhecimentos profissionais o perfeito conhecimento que tenho sobre o que são o que é este conselho o que são as potencialidades deste conselho tenho dito muitas vezes é um território de facto único território entendido no conjunto dos seus recursos naturais recursos humanos a localização enfim tudo um conjunto de fatores que lhe conferem exatamente todas as condições para ser uma terra cada vez mais de progresso para isso eu no cerca de um ano um ano que estive já nestas funções julgo que fui sempre muito sincero e muito claro relativamente àquilo que era a vontade de contribuir para o bom funcionamento e para o melhor funcionamento da Câmara Municipal no sentido de os melhores resultados para o Conselho qualquer modo queria deixar e também agora tomar as funções a dizer que é com essa mesma disposição saudando tal como quando interrompi funções tive oportunidade de referir exatamente também aquilo que sinto e o que é importante o bom relacionamento o são relacionamento que há entre todos os responsáveis do executivo e portanto maioria e oposição designadamente ao nível pessoal e isso é claro e é muito bom ao nível do contributo eu não posso deixar agora mas isto porque me é suscitado até pela pela situação do país uma nota que eu julgo que temos que fazer um pouco mais de esforço no sentido de entender que maioria e oposição são um mesmo no sentido de poder contribuir portanto para a resolução dos problemas e para criar melhores condições de desenvolvimento do Conselho e a nota que me é suscitada pela situação nacional é porque eu não compreendo que tenhamos chegado ao ponto em que chegámos tenha sido que tenha ser necessário vir a entidades estranhas ao país a resolver os problemas que nós devíamos resolver e isso é muito evidente que isso só acontece porque os nossos políticos e todos de todos os partidos cultivam a confrontação e não a concertação e eu acho que a concertação é uma condição essencial da democracia é uma qualidade é o ADN digamos podemos dizer da democracia porque senão o resultado é o que temos à vista e o resultado que temos à vista não há dúvida pode haver mais culpados uns que outros mas é de todas as forças políticas o resultado a que chegámos lamentavelmente de facto parece que fazendo eu não acredito nos ditados ou em muitos dos ditados e o tal célebre que existe por aqui um país que nem se governa nem se deixa governar não é? mas pelos vistos agora é obrigado a deixar-se a deixar-se governar e era bom que nós nos governássemos e portanto essa é uma nota sentida em termos nacionais acho que também é o cítico a poder expressar mas para me reconduzir àquilo que é eu também quando interrompi funções tive oportunidade de dizer que tudo tinha corrido bem menos uma questão que eu acho que a maioria não tem devida conta o que é o trabalho e o que é o contributo que até é muito pontual do nosso lado e é ver pelo número de propostas que votamos da maioria que votamos favoravelmente mas a contrapartida isso nem aconteceu e tivemos oportunidade de não vou agora relembrar mas tivemos oportunidade de de viver e citar casos concretos portanto era uma nota de um apelo eu penso que se mantém a possibilidade de trabalhar em conjunto de para este conselho que tem todas essas condições para podermos cada vez mais ter melhores condições produzir mais riqueza e distribuir melhor essa riqueza e melhor qualidade de vida para os seus residentes em particular mas também atratividade para quem para quem o visita e isso também passa por exatamente nós podermos fazer mais concertação e portanto quer nós darmos o nosso contributo e o nosso parecer favorável às vossas propostas quando convictos de que elas são importantes são boas para o desenvolvimento do conselho mas que o inverso também devia acontecer e portanto eu retomo essa nota porque acho que o país precisa de abrir exatamente a esse espírito de maior concertação e menos e menos confrontação e portanto em questões concretas julgo que temos capacidade para nos entender e era esse o espírito e o sentimento que gostaria de expressar nesta altura do regresso e portanto cá estamos muito obrigado muito obrigado senhor vereador senhores vereadores pergunto se há mais alguma intervenção então não havendo não havendo e tentando enfim sem prejuízo os senhores vereadores quererem acrescentar algum dado mais objetivo mas eu ia tentar de forma relativamente sintética responder às questões que aqui foram colocadas portanto em primeiro lugar a questão colocada pela senhora vereadora Natividade Coelho sobre o financiamento sobre a plataforma logística e o quanto e o que isso significa de financiamento para a Câmara Municipal portanto o senhor vereador Álvaro Amaro comentava comigo naturalmente a sua disponibilidade para fazer uma reunião mais específica sobre este assunto e eu acho que vale a pena talvez até mais do que estarmos a responder aqui não enfim não temos nenhum problema a responder aqui mas de facto é uma matéria complexa vamos ter que ver muitos pormenores admito que mesmo depois do assunto já ter sido abordado mesmo na Assembleia Municipal enfim que haja um detalhe técnico que os seus vereadores queiram conhecer e nós estamos completamente disponíveis para o partilhar portanto sugiro que realmente façamos uma reunião em conjunto para conhecer as condições concretas em que é licenciada a plataforma logística de qualquer modo para todos os que nos ouvem acrescentar só dois ou três pormenores portanto primeiro a plataforma inicia-se neste momento apenas numa das suas eu não vou enfim perder tempo aqui sobre a questão dos módulos e das fases mas inicia-se apenas isto é é um grande investimento um investimento que surge faseadamente que é proposto realizar faseadamente e portanto nós estamos a falar de uma primeiríssima fase de qualquer modo dadas as características deste investimento aquilo que ele significa de financiamento para neste caso para o município não é? portanto para como receita local enfim é com certeza muito para quem tem que o pagar tendo em conta as dificuldades que são vividas hoje em dia é o valor que de certa maneira nós estimamos e que nós achamos justo tendo em conta algumas medidas achamos justo digo eu tendo em conta algumas medidas excepcionais que aceitamos para aquele para concretizar aquele investimento mas com certeza que é um contributo que fica muito aquém das necessidades não é? o conjunto das receitas municipais estão estruturadas em função de uma determinada expectativa de desenvolvimento do território da qual naturalmente a plataforma é parte mas não é o todo não é? portanto repito é uma receita com certeza importante mas não é a resolução dos nossos problemas financeiros nem pouco mais ou menos nem era isso que esperávamos também exatamente também é evidente que nos vai trazer como qualquer investimento que se instala neste Conselho nomeadamente na área industrial vai trazer despesa não é? também na área urbana quando se concretiza uma determinada urbanização enfim a Câmara Municipal arrecada as respectivas taxas não é? mas simultaneamente fica com a responsabilidade de ter um conjunto de despesas na manutenção dos espaços etc portanto no fundo o que eu queria dizer era que continua a ser importantíssimo do meu ponto de vista aquilo que disse aliás na Assembleia Municipal a semana passada que é e que na altura em que discutíamos o orçamento partilhei e expressei aqui aos senhores vereadores continuassem muito importante nós interrogarmos interrogarmo-nos acerca da questão do financiamento das autarquias locais porque a maneira como as receitas atuais estão estruturadas não responde verdadeiramente depois à estrutura de gastos e às necessidades que as autarquias têm de realizar a despesa ao longo da vida dos equipamentos e dos investimentos portanto enfim uma tónica sobre a questão financeira da plataforma a questão do detalhe do licenciamento da plataforma podíamos discutir então em reunião mais própria mais específica desculpem a questão dos processos juridicamente pendentes creio que entretanto foi aviada já seguiu aos senhores vereadores por acaso eu a semana passada tinha essa informação porque sei que não sei se ainda não tinha seguido ou se teria seguido havia muito pouco tempo mas hoje não tenho e portanto os seus vereadores devem estar a receber de certeza se não receberam essa listagem em relação à questão da grua o senhor vereador Liscalha tomou nota não sei se entretanto tem alguma informação para dar mas se tiver eu passo já a palavra sobre a questão de pegarias bem eu aproveito para penso que os senhores alguns já nos conhecemos há muitos anos não sei se calhar não conhecem bem o senhor vereador do urbanismo e das infraestruturas e portanto eu gostaria que naturalmente com o senhor vereador Álvaro Amaro e com os nossos serviços os senhores tivessem a oportunidade de colocar em detalhe as vossas preocupações portanto penso que conhecerão na generalidade o que se passa ali na zona isto é de facto aquele pedaço não é como a senhora vereadora disse estava um pouco transformado em território de ninguém resulta justamente da da convivência de uma zona já urbanizada e devidamente recepcionada pela câmara onde a câmara intervém e uma outra zona que é fruto da intervenção de uma urbanização que entretanto não se desenvolveu como se esperava até ao final que é a KPRR e enfim se tudo tivesse acontecido como se esperava o normal era que a câmara entretanto recebesse aquelas infraestruturas e as conservasse ainda assim eu sei que a câmara embora não tendo ainda a responsabilidade de as receber porque não estavam em condições de serem recepcionadas mas eu sei que a câmara vai fazendo alguma manutenção acredito que não seja a manutenção necessária e acredito sobretudo que sempre que estamos em épocas de chuvas fique pior mas sobretudo fica a disponibilidade do senhor vereador Álvaro Amaro que tem a responsabilidade por um lado do urbanismo e que vos pode informar acerca do processo de urbanização e por outro lado da gestão das infraestruturas para reunir com os senhores e abordar concretamente o problema de pegarias eu entretanto aproveito para pedir desculpa enfim se de facto não houve uma resposta da nossa parte é possível que confesso que não me lembro isto é não a verifiquei quer dizer não vou ver se nós não respondemos e devíamos ter respondido sem dúvida mas eu acho que a melhor resposta é esta é os senhores poderem ter uma abordagem direta neste caso com os nossos com o senhor vereador responsável e os nossos responsáveis técnicos está bem pronto mas de qualquer modo fico ao meu pedido desculpas por não termos informado ou reagido atempadamente depois naturalmente agradeço as palavras do senhor vereador Fonseca Ferreira claro e quero expressar e partilhar a ideia de que também também nós estamos convencidos aliás eu na última na nossa última reunião de câmara quando de certa maneira fazia as despedidas não é do senhor vereador José Carlos de Sousa dizia exatamente isto parece muito importante naquele caso era a participação em concreto do senhor vereador José Carlos de Sousa contribuía indiscutivelmente para qualificar a nossa intervenção a intervenção da câmara municipal no seu todo com as questões colocadas com a necessidade com o levantamento enfim de problemas que provavelmente nem sempre todos nos conseguimos a perceber com o rigor com que nos com que somos interpelados e temos que trazer as informações eu acho que tudo isto o próprio a própria diversidade de opiniões que é naturalmente que faz parte integrante da democracia não é a diversidade de opiniões contribui ela própria para o enriquecimento do debate para o esclarecimento e para a construção de ideias nomeadamente por parte de quem nos ouve não é muitas vezes tendo apenas uma visão dos problemas pode ser influenciado se tiver visões diferentes bem que tem oportunidade de juntar elementos e construir a sua própria visão portanto eu quero dizer ao senhor vereador Fonseca Ferreira que é assim que entendo o papel das maiorias e das minorias aproveito sempre para repetir isto razão pela qual acho que é importante mesmo para quem governa em minoria é importante a presença a participação plural ou seja a presença de mais do que um partido dos executivos e nós temos defendido isso politicamente em todos os momentos e portanto queria dizer ao senhor vereador que é isso que vamos continuar a fazer daqui para a frente na Câmara de Palmela aproveito a nota já temos construído mesmo agora na ausência do senhor vereador houve mais do que um caso de moções que nós partilhámos com as propós... isto é não só construímos em conjunto e aprovámos por unanimidade como construímos na própria sessão aproveitando a proposta do Partido Socialista portanto não temos nenhum tipo de quer dizer de preconceito de reserva relativamente a essa questão antes pelo contrário achei até e posso aproveitar para... não sei se na altura não sei se na altura ficou claro eu acho que o disse não tenho a certeza mas enfatizo tendo em conta esta expressão que o senhor vereador Fonseca Ferreira aqui utilizou aproveito para dizer que justamente para evitar até repetição de propostas ou estarmos aqui a perder muito tempo a discutir alguns promenores nós e por iniciativa do Partido Socialista por exemplo na última reunião de Câmara última ou penúltima nós aprovámos a moção que apresentávamos do 25 de Abril e do 1º de Maio em conjunto isto é consertámos-la em primeiro lugar e de facto a iniciativa da consertação até foi do Partido Socialista a senhora vereadora na atividade propôs-nos que bem nós vamos apresentar uma moção com certeza que os senhores vereadores também apresentam portanto se quiserem consertar nós estamos disponíveis para isso e fizemos e portanto acho que é um bom exemplo da democracia e dos das opiniões plurais também não é da pluralidade de opiniões já é uma opinião naturalmente mais rica e se se consertada melhor ainda finalmente uma notinha sobre a questão também da situação nacional e que neste momento tanto nos preocupa a todos eu enfim não vou entrar em grande debate sobre este assunto mas também tenho algumas opiniões sobre as razões pelas quais esmagadora maioria dos partidos para não dizer os partidos todos se pronunciaram negativamente quase todos os partidos exceção naturalmente para o partido do governo se pronunciaram negativamente em relação às propostas e às tentativas enfim de chegar a um acordo para evitar a intervenção do país e penso que pelo menos a maneira como alguns partidos se posicionaram agora quanto aquilo que parecem ter sido as propostas das instituições internacionais que aqui estão e sobre isso senhores vereadores quero dizer que me preocupa que me preocupa seriamente o facto de se estar a conseguir passar por um lado a mensagem de que bem afinal tudo isto é um bocadinho menos mal e portanto é um bocadinho menos mal porque afinal não continuamos a cortar nos salários da função pública afinal não vamos já correr despedir trabalhadores na função pública afinal não vamos já deixar de pagar o subsídio de Natal a subsídio de férias e portanto fica um pouco a ideia de que tudo isto é um pouco menos grave mas se atendermos ao facto concreto de para já no imediato se falar sobretudo de medidas aplicáveis em 2012 e se atendermos ao facto de que ao mesmo tempo são anunciadas outras medidas como o aumento do IVA como o fim de algumas isenções com o aumento de impostos acho que provavelmente feitas as contas não devemos andar longe da perda de um subsídio de certeza ou pelo menos seguramente da quebra dos rendimentos mensais de todos os trabalhadores essa é que é a verdade portanto eu tenho também uma situação de grande preocupação em relação ao nosso país e à evolução das condições de vida dos portugueses nomeadamente das classes que vivem do seu trabalho umas que já são hoje pobres e outras que sendo a designada classe média vão com certeza sofrer grandes alterações na sua qualidade de vida pronto mas vamos ter oportunidade de falar deste assunto ah desculpem e desviei-me de um ponto central que era aquele que gostava de ter começado por abordar que aí tem grande preocupação em relação à situação das autarquias é anunciado enfim não formalmente pelo governo pelo menos eu não ouvi mas de acordo com algumas informações alguns órgãos de comunicação social uma das medidas que estaria acordada era claramente o corte das transferências para as autarquias locais durante os próximos anos em valores que são muito significativos e portanto nós temos uma grande preocupação com aquilo que vai ser a capacidade de gestão das autarquias e o que vai ser empurrado para as autarquias de medidas más e de medidas que vão naturalmente afetar os trabalhadores pronto senhores vereadores não sei se provavelmente não íamos aprofundar este tema nesta altura guardaremos mais informações o senhor vereador Luís Calha queria acrescentar uma informação não era? Sim senhor presidente na sequência do pedido que foi feito pela vereadora senhora vereadora na atividade dizer que portanto se não se seguiu estará para seguir uma notificação ao proprietário do terreno onde se encontra a grua e portanto dizer-lhe que no caso da grua não ser retirada portanto o caso mais provável é que venhamos a atuar de forma à posse administrativa do terreno e portanto a retirada coerciva da grua não deve estar naquele local não deve estar não é? não deve estar não é? sim muito bem senhores vereadores se estiverem de acordo vamos então avançar com as nossas propostas terminado o período antes da ordem do dia passamos nós não temos ata para votar esta semana portanto passamos de imediato às propostas aproveito só para informar e distribuir aos senhores vereadores a relação de pagamentos realizada entre a última reunião e esta por favor é de greve senhores vereadores então eu não tenho propostas passo a palavra ao senhor vereador peço desculpa à senhora vereadora Adília peço desculpa obrigada senhor presidente muito boa tarde a todos e a todas a minha proposta trata-se é uma proposta idêntica àquela que trouxemos na última reunião de câmara sobre um contrato da vença que de acordo com a lei tem é renovável anualmente e tem uma vigência de 3 anos neste caso concreto e de acordo com a legislação em vigor quando se trata da administração central para estes contratos são necessários parceiros que são vinculativos dos organismos dos ministros ou dos membros do governo responsáveis nessa matéria quando se trata das autarquias o parceiro vinculativo previsto para os membros do governo é da competência do órgão municipal e depende com as adaptações de alguns requisitos que passo a citar primeiro que se trata de execução de trabalho não subordinado para o qual se revela inconveniente o recurso a qualquer modalidade de relação pública de emprego público que a despesa se encontre cabimentada e que tal se alcance de informação de cabimento emitida pelo serviço competente se demonstre o cumprimento e a aplicação do contrato de redução peço desculpa remuneratória prevista na legislação pela junção dos elementos de cálculos relevantes quando celebrado com o idêntico objeto e a mesma contraparte pelos motivos que acabei de referir não lendo a proposta toda porque penso que já dito fundamental propõe-se que a Câmara Municipal delibere emitir parceiro favorável no sentido da renovação do contrato pelo período de um ano com fundamento nos seguintes motivos que o contrato tem por objetivo a prestação de serviços de arqueologia competindo à adjudicatária designadamente a prestação de serviços relativos à organização de congresso eu pedi um bocadinho de silêncio na sala está bem fica um ruído fundo muito infómodo para quem está a apresentar as propostas obrigada dizia eu que esta adjudicatária tem como este trabalho de formação com caráter nacional e internacional relacionados com a arqueologia e áreas afins promovendo todos os contactos que se mostrem necessários com a vista a garantir a boa divulgação e realização dos eventos serviços arqueológicos do desenho arqueológico e de acompanhamento das escavações arqueológicas levantamentos arqueológicos e patrimoniais assumindo nos termos da lei a responsabilidade pelas escavações arqueológicas coordenação técnica da publicação de trabalho de índolo de história e arqueologia a adjudicatária executa os trabalhos objeto do contrato com independência e autonomia para a execução do trabalho necessário de natureza excepcional existe-se o recurso a um técnico comprovado a experiência com conhecimento técnico qualificado e multidisciplinares revelando-se inconveniente o recurso a qualquer outra modalidade jurídica de emprego atendendo a complexidade dos serviços a prestar e a multiplicidade dos trabalhos a executar seria desadequado o recurso à modalidade jurídica de emprego público o procedimento escolhido para a formação deste contrato foi no âmbito da legislação do código dos contratos públicos não podendo o contrato sobrado ultrapassar a duração de três anos ao contrato a renovar foi aplicada por acordo entre a autarquia adjudicatária a redução do preço iníquido mensal de 30% com efeitos a partir da data da renovação sendo que este contrato já foi portanto no último em janeiro reduzido 5% Muito bem Obrigada Sra. Vereadora Srs. Vereadores sobre esta proposta Sra. Vereadora Natividade por favor Bom Sr. Presidente Sra. Vereadoras Srs. Vereadores em primeiro lugar eu devo dizer que relativamente ao objeto desta deste contrato de prestação de serviços não se nos oferecem quaisquer dúvidas nem sobre a sua necessidade nem sobre a sua pertinência nem sobretudo sobre a sua especialização e know-how toda a forma e não pensando que são meras questões formais as que vou apresentar porque acho que quando se apresentam propostas as demonstrações devem devem ser inequívocas parece-nos que em primeiro lugar relativamente à demonstração da inconveniência do recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de emprego público aquilo que no 1.4 se escreve não é de facto uma demonstração de que não se poderia recorrer a outra modalidade de contratação parece-me que o valor aqui do know-how acumulado do conhecimento adquirido ao longo dos anos da especificidade teria muito mais importância do que estar a dizer que como é um serviço muito complexo e uns trabalhos de grande multiplicidade não pode haver outra relação jurídica de emprego então quer dizer quem tem quem é contratado ou faz parte do quadro não tem capacidade para prestar múltiplos trabalhos e serviços complexos parece-me que de acordo com o código de contratos públicos não é esta a melhor justificação peço muita desculpa penso que a empresa unipessoal em causa e a pessoa em causa serão as escolhidas de acordo com o código de contratos não é nem sequer é de acordo com o código de contratos públicos é de acordo com aquilo que já prestou ao município e há ao todo o património arqueológico que não é uma justificação não há uma demonstração cabal nesta renovação ou pelo menos neste articulado que aqui aparece do motivo pelo qual outra relação jurídica de emprego não é conveniente e mais e os benefícios acrescidos desta e na outra por um lado por outro lado das duas três nós solicitamos em tempos e foi-nos fornecido os vereadores do Partido Socialista pelo GAP uma relação de das várias avenças e dos seus valores e foi-nos fornecido em um do 3 de 2011 uma informação na informação que nos foi fornecida em um do 3 de 2011 para a ICFF Unipessoal temos um valor de 20.515,08 que dará vezes a dividir por 12 1709,59 a que será o IVA confirmando com a relação que nos é disponibilizada e tem aqui a de março verificamos que juntando os 1709,59 que é o resultado da divisão por 12 mais IVA que agora se situa nos 23% dará o valor que consta destas folhas ora e o que se constata nesta proposta é que se diz no ponto 5 que vai haver uma redução do preço ilíquido mensal de 30% que aliás é superior àquilo que é exigido legalmente mas que se diz no ponto 1 o preço mensal de 1771,60 que não sabemos de onde é que sai porque não é nem o anterior não é nem o anterior que vigorava em 2010 nem é o do início de 2011 dos 3 primeiros meses nem é nem nem tem 30% reduzidos nem nem tem acrescentados portanto admitimos isso senhora presidente e senhores vereadores admitimos que o documento que nos foi disponibilizado e pelo qual nos regemos mesmo assim confrontado com este possa não está correto mas é difícil porque este é que são os pagamentos efetivos agora não há uma demonstração cabal de redução pelo contrário é a de aumento porque aqui diz acrescido diva taxa legal em vigor eu acredito se a senhora vereadora Adília e o senhor vereador Adil estava a fazer sinais acredito que há aqui uma baralhação em quem fez a proposta que não conseguiu demonstrar estas duas coisas e portanto se a proposta se mantiver assim com pesar nós a prester nos votar contra se puder ser corrigida para nós nos entendermos votaremos a favor senhora vereadora Adília não sei se a senhora vereadora Adília que eventualmente acompanha a área sobre esta questão dos valores eu não fiquei sem perceber qual era a dúvida entre o valor que estava aqui dos 1771 e os valores que o senhor vereador queria saber a informação é de 1 de 3 de 2011 eu tenho 20.515 08 a dividir por 12 dá 17959 mais IVA dará por mês 2102 eu penso que o senhor vereador Adília 1779 mais IVA supõe um aumento e não uma redução sim mas não é assim senhora vereadora o senhor vereador Adília estará em condições de explicar entretanto quais foram as negociações feitas eu posso dar uma contribuição que eu próprio também tive dúvidas portanto e é exatamente por não estar nesta área mas saber na prática que número é que seria que lhe poderei explicar nós estamos a falar de um contrato que vai ser renovado que tem na sua na sua cláusula sétima número 2 o preço mensal a pagar pela autarquia é de 1771 60 acrescido de IVA a taxa legal e de vigor é nesta base que nós começamos a ver depois por imposição legal na base da redução remuneratória prevista no artigo 19 da lei 55 a 2010 houve uma redução de 5% daí esse diferencial agora já depois disso tudo já depois dessa redução de 5% por acordo entre as partes e porque achamos que deveríamos ser claros com a doutora Isabel Cristina Fernandes há uma redução de 30% daí é que o valor real deste momento anda à volta de 1.200 e qualquer coisa por mês nós não conseguimos entender se o ponto 1 é o válido ou não o que na proposta está e eu penso que esteja a interpretar bem aquilo que vem nos recursos humanos é uma primeira referência no artigo 1º ao contrato inicial o contrato que está em vigor era deste 1771-60 é essa a referência é por aí que nós teremos que nos basear depois há um segundo momento que é a redução legal dos 5% tal qual houve para os outros técnicos da administração pública mas isso já não é contratual é por imposição legal e agora há a nossa obrigação dizemos que ao contrato no ponto 5 no final ao contrato a renovar foi aplicado por acordo entre a autarquia e a desligatária a redução do preço líquido mensal de 30% mais aos 30% isso portanto o valor tal como está eu peço imensa desculpa mas tal como está não é perceptível se até assim levantou dúvidas não levantou-me dúvidas em relação peço desculpa não há ver não mas leia lá vamos ler peço desculpa levantou-me dúvidas era em relação aos valores estariam corretos ou não e depois fui devidamente esclarecido que os valores estão corretos a cláusula quinta é que tinha que ser atualizada e que está devidamente atualizada a dizer que em cima disto tudo em cima deste resultado final há uma redução de 30% na base de uma negociação que legitimamente houve entre a autarquia e a desligatária aliás como houve com outros avançados e outras enfim na base da redução de despesas da autarquia penso que está claro dá-me licença senhora presidente senhora vereadora peço desculpa ainda antes o ponto 1 diz o contrato de prestação em regime da bênção portanto o contrato que foi celebrado não é não diz cá foi mas é o contrato celebrado está em vigor exatamente tem o preço mensal a 1771 certo diz aí 1771.60 a seguir diz na linha no ponto último no ponto 5 ao contrato a renovar foi aplicada por acordo entre a autarquia e a desligatária a redução do preço líquido mensal de 30% com efeitos a partir da data da renovação qual é a dúvida não reduz o que é que impera em sítio algum aparece qual é o valor e eu peço apliquemos 30% a este valor ao valor quer dizer vamos lá ver agora não é só isto porque entretanto já houve um corte de 5% não é portanto o contrato passa a ser os menos 5% os menos 5% que foram aplicados à administração pública mas que não é a decisão da Câmara não é portanto não tem que ser validada por nós quando muito poderia haver aqui quando muito poderia haver aqui mais uma linha não é mais um ponto que explicava bem a Câmara ainda aplicando aquilo que se impôs a partir do orçamento de Estado deste ano também aos contratados mas aí até era preciso dizer que isso aconteceria só na data em que vencesse o contrato e nós por opção decidimos praticar isso em Janeiro portanto a Câmara reduziu este contrato na proporção dos demais trabalhadores à administração pública finalmente finalmente ainda por acordo não é negocia com com esta pessoa em concreto com a empresa uma redução de 30% no valor da avessa pronto e o resultado é isto são um e aí senhor me peço desculpa de interromper o valor que tem do gabinete de apoio à presidência é exatamente o valor com a redução dos 5% não dos 30% mas se me der licença dos 30% mas o dos 30% ainda não está abertido dá-me licença de toda a maneira é assim podem considerar uma questão formal obviamente que não vamos pensar que não reduzem não é isso que está em causa mas toda a redação da proposta se aproxima das questões formais que estão no 4A de 2011 e no 4A é a descrição do contrato e seu objeto demonstrando o nosso tratado de trabalho subordinado bem como a inconveniência do recurso à modalidade de relação jurídica portanto estão os passosinhos todos a determinada altura demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista blá 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 as questões formais que aqui estão a ser apresentadas é que tendo por aproximação tendo seguido o 4A não há no ponto 1 uma explicitação dizendo o contrato em vigor e que ora se pretende renovar tinha um valor inicial de 177 não é portanto isto obrigou-nos a andar a ver quanto é que recebe agora quanto é que está naquele trabalho que é o trabalho normal portanto não é feliz o ponto 1 e não é feliz o 1.4 está bem e eu acho que é muito fácil de corrigir e acho que é muito fácil no ponto 1 é dizer o contrato de prestação de serviço em regime de avença tal 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 tem o preço de venção acrescido desde a sua matriz desde a sua matriz é acrescentar o 1.3 ou 4 dizendo que já sofreu 5% e depois mantém-se tudo igual e no ponto 5 pode-se acrescentar qual é o valor e no 1.4 muito sinceramente que é o recurso a qualquer outra modalidade acho que podia ser melhorado devido à especialização e ao valor especial acho que achamos que não está devidamente fundamentado mas defendemos defendemos esta esta avença mas de facto não não é clara dá trabalho e não é explícita Sr. Vereador Adil quer acrescentar alguma coisa não sei se não é Sr. Vereador Adil Poderei tentar pegando na questão da natureza excepcional e da complexidade dos serviços não há dúvida que a Sra. Vereadora tem razão que nós temos técnicos competentes que estão habituados a trabalhos complexos agora com trabalho subordinado não é a mesma coisa não é a mesma coisa nem se pretende que seja a mesma coisa com trabalho como aquele que é desenvolvido pela Dra. Isabel Cristina que é um trabalho que não tem subordinação no sentido de ter autonomia autonomia mesmo intelectual autonomia intelectual para desenvolver para desenvolver esta atividade e não a orientação e não a orientação específica da autarquia que em qualquer momento até poderia recusar não é o caso felizmente mas que em qualquer momento até poderia recusar é o caso da diferença por exemplo entre os nossos juristas e os advogados como a Barra do Tribunal há diferenciação há diferenciação técnica em relação a eles e até a disponibilidade que não é a mesma o trabalho subordinado obriga horários obriga um cumprimento e ela trabalha muito ao fim de semana completamente diferente de um momento para o outro de um momento para o outro Dr. Isabel Cristina tanto pode estar em Palmelo como pode estar em Oviado em Espanha a desenvolver ações sobre ordens militares como pode estar a trabalhar com a Câmara de Óbidos ou com a Câmara de Tomar em parceria com a Câmara de Palmelo para desenvolver esse trabalho eu sei disso perfeitamente o trabalho subordinado não contemplava era muito difícil era muito difícil contemplar isso exatamente o termo complexidade peço desculpa o termo complexidade é o termo genérico que se usa e penso que é aceitável não sei o que é que achará mas eu acho que não é francamente não é uma proposta muito diferente aliás nós votaremos a favor com estas explicações com reservas de facto eu acho que nestas coisas que tem que ser achamos nestas coisas que tem que ser instruídas formalmente e que há normalmente cuidado e que há uma tendência para aproximar daquilo que está regulamentado deverá haver uma demonstração cabal que não crie dúvidas porque se crie dúvidas para nós crie dúvidas para outros pronto com essa recomendação votaremos a favor com essas recomendações acho que aceitamos a recomendação aceitamos até porque eu estou de acordo com a senhora velha durante a atividade podia ser feito de outra maneira como tudo na vida qualquer proposta pode ter uma redação assim com uma redação de outra um bocadinho diferente agora de facto acho que não vale a pena votar a proposta atrás não votaremos a favor mas nas renovações de avenças estas questões fica esta recomendação então senhores vereadores quem vota contra quem se abstém quem vota a favor aprovada por unanimidade obrigada senhora vereadora Adília passa a palavra a senhora vereadora Alvaro Amaro muito obrigado senhora presidente permita-me que abrevi que através de vossa excelência cumprimento cordialmente todos os presentes trago uma proposta de redução da tarifa de saneamento devido a um consumo anormal de água um munícipe teve uma ruptura perdial a sua fatura obviamente cresceu devido a um consumo anormal de metros cúbicos de água de acordo com o nosso regulamento municipal a entidade gestora não tem qualquer responsabilidade nesta matéria portanto o munícipe vai ter de pagar a respectiva tarifa de abastecimento e aquilo que aqui trazemos é de facto uma redução da tarifa de saneamento porque a água que entretanto se perdeu não contribuiu para o acréscimo da produção de resíduos sólidos urbanos e à semelhança do que temos vindo a fazer nesta matéria e temos a miúde trocado impressões sobre o assunto esta é uma prática que até ver não encontramos outra metodologia através do benchmarking que fazemos com outros municípios esta parece ser a prática que induz mais justiça daí que de acordo com a legislação aplicável propõe-se que a fixação do montante da tarifa de saneamento seja estimada entre as últimas duas leituras e corresponde a 12 metros cúbicos mensais o que resulta numa redução da fatura de água no valor de 47 euros e 45 cêntimos também conforme foi referido nas últimas propostas vem um quadro síntese que discrimina e permite uma leitura mais transparente daquilo que aqui está em causa e portanto está à consideração Muito bem Srs. Vereadores sobre esta proposta por favor Srs. Vereador Fonseca Ferreira Era de facto a proposta que eu não desejava que me calhasse logo na primeira intervenção no meu regresso à Câmara eu ainda a tentei passar para a minha para a natividade mas ela disse também não estava muito motivada para esta proposta isto a nossa a nossa posição como sabem desde há muito tempo é uma questão de princípio enfim há tal há ilógica das lógicas das coisas e vamos continuar a abster enquanto enfim porque é aqui referido mais uma vez causas fortuitas o problema é que são causas fortuitas que se estão a transformar numa constância numa permanência isto relativa já não é a tarifa de saneamento é a questão da água e do desperdício da água que pague quem pagar é um bem valioso podemos dizer que já é um bem do património coletivo e portanto é necessário tomar medidas para que efetivamente roturas que acontecem sempre mas que não sejam tão constantes e tão frequentes e tão frequentes para que sejam de facto mesmo fortuitas portanto a nossa posição é de abstenção senhor vereador eu reitero aquilo que disse nós vamos continuar neste folhetim enquanto também persistirmos nesta nossa forma de gestão tão rigorosa e transparente trazer mesmo propostas desta natureza a reunião de câmara e permita-me mais uma vez apresentar a nossa argumentação e talvez ajudar a perceber aquilo que está em causa primeiro se as causas são ou não fortuitas o fortuito como o nome indica é fruto do acaso agora nós confirmamos no local através de fotografia de prospeção de faturas de obras realizadas etc que houve uma retura porque se há alguém que fez uma ligação direta ou outra malandrisse qualquer devo dizer-lhes que nós indiferimos muitas destes pedidos de redução quando não se consegue confirmar que efetivamente houve um incidente segunda questão porque às vezes deixa-se passar a ideia que a autarquia é responsável por estas returas trata-se de uma retura da rede perdial as redes perdiais nem sequer requerem hoje apreciação técnica por parte do município são aceitos à responsabilidade do técnico autor das redes e portanto é uma questão do domínio privado a pessoa já teve este azar de desperdiçar água ninguém está aqui a beneficiar nem isentar de nada vai pagar a água que desperdiçou agora nós não conseguimos comprovar a pessoa desperdiçou água por causa disso produziu mais lixo não não produziu portanto o que nós estamos a propor é que a tarifa do lixo e assim toda a gente nos entende não seja aplicada por este desvio aquilo que é normal a pessoa produzir em termos de resíduos nós temos tentado aprender e não temos problemas nenhum em aprender com outros municípios devo dizer-lhe que as práticas que temos recolhido de norte a sul do país são completamente enviesadas e nenhuma ainda se aproximou tanto da justeza como que nós consideramos que a nossa prática tem e agora permitam-me não leva mal dizer isto senhor vereador mas é que não fica bem ao Partido Socialista não votar ou seja estas propostas não passarem por unanimidade cai muito mal aos nossos munícipes que já se veem penalizados com esta infelicidade de terem de pagar porque efetivamente tiveram um azar passo a expressão e eles não entendem e muitas vezes não ficam satisfeitos e ainda recorrem aos nossos serviços para reclamar e questionar porque é que isto não foi aprovado por unanimidade já agora ficava aqui só esta esta dimensão para se perceber que enfim estamos se houver outra solução que seja mais perfeita nós estaremos disponível disponíveis para analisar e integrar numa futura revisão ao nosso regulamento de águas que aliás estamos a promovê-la até para fazer algumas melhorias disse obrigado muito bem senhor vereador senhor vereador dou a primeira palavra senhor vereador Fonseca Ferreira o senhor vereador ele queria acrescentar alguma coisa rapidamente enfim também batalhei várias vezes sobre esta questão mais do ponto de vista do particular sabe que de lidar ou estar em contacto ou estar a contrapor algo a quem tem um império o Estado os organismos desconcentrados do Estado as próprias autarquias é difícil para o particular é sempre difícil porque parte sempre num pé de desigualdade o senhor vereador disse muito bem que poderá haver até outra solução melhor e estamos recetivos dessa solução melhor mas esta achamos nós que é aquela que vai ao encontro de uma solução mais equitativa para o particular havendo esta prova que o senhor vereador está aqui a demonstrar que existe e sendo na rede na rede para de al sendo o assunto da rede para de al portanto no assunto do fórum da própria área e do particular eu não vejo outra solução que não esta por uma questão de equilíbrio se não penso que é um daqueles exemplos em que o poder o pequeno poder que o particular poderia ter sairia completamente desbaratado na sua relação com a autarquia ou com qualquer outro organismo do género é um poder tão grande que há do lado de cá é que temos que despedirmos desse mesmo poder e vermos o que é que pensa o particular o que é que o particular fez e penso que é equitativo independentemente de ser a Câmara CDU CPS CCDS CPSD eu penso que é a solução mais equitativa que existe daqui o apelo a tal concertação que o Sr. Vereador no início desta reunião e muito bem também se referiu Sr. Vereador Sr. Vereador Álvaro Amaro disse que não ficava bem ao Partido Socialista a abster-se deixe-me dizer ódio que sim ódio que sim ódio que sim ódio que não ódio que não eu digo ódio que sim ódio que sim olha que sim por a questão vamos lá ver é repetir mas de facto também já foram muitos meses e também há argumentação agora da parte dos Srs. Vereadoras nós não estamos contra se estivéssemos contra a solução que é adotada digamos em termos técnicos ou financeiros votaríamos contra não é isso nós o que estamos contra é que não haja uma proatividade da parte vamos lá ver as redes podem ser da responsabilidade do técnico mas a Câmara não perdeu os poderes de fiscalização sobre o funcionamento das redes isto tem isto tem tem que ter então quem fiscaliza quem fiscaliza o funcionamento das redes de saneamento no espaço público município e no privado para o interior são os técnicos profissionais eles certificam que está em conformidade se houver algum problema os particulares denunciam os problemas havidos e a organização profissional pode inclusivamente caçar não sim isso é responsabilidade última agora os poderes de fiscalização e de prevenção de tomar medidas neste caso para que não aconteçam com esta frequência como o senhor vereador disse não queria entrar em diálogo mas até no âmbito da simplificação administrativa e tem sido de facto tem havido muita eficiência de medidas dessa natureza hoje a responsabilidade está toda do outro lado desculpe lá mas aí é e eu parece um bom princípio da responsabilidade e com os seguros para que não é a Câmara que vai apreciar digamos a segurança neste caso relativamente ao projeto ou noutros casos é da responsabilidade dos técnicos mas o poder de fiscalização de como a coxa funciona continua a ser dos municípios só em termos de vistoria requerida não de crime só se houver uma vistoria requerida pelas redes particulares e isso fazemos no âmbito da nossa comissão de estrelas há desperdício de água a gestão da água não é uma responsabilidade municipal relativamente ao abastecimento da água nós somos entidade abastecedora chegamos a um ponto de entrega depois há a entidade consumidora se ela consome muito paga muito consome pouco paga pouco se fez desperdício tem que ser penalizada através da taxa que é também porque entretanto vai aumentando o escalão quanto mais consome mais penalizado é pelo consumo e esta é uma questão peço desculpa por interromper não, quer dizer há uma questão que temos que ser práticos é quer dizer a lei neste caso não é feita apenas por razões de princípio é feita também por razões de execuibilidade na sua aplicação não é? ou seja em concreto como é que o município pode conhecer a não ser por uma quer dizer pela queixa do particular que neste caso pede ao município que intervenha e que avalie ou pelo resultado apresentado na fatura como é que o município consegue conhecer uma qualquer alteração numa rede particular não consegue portanto só interpelado não é? só suscitado pelo próprio portanto é claro mas tem que haver mas de quem é a responsabilidade neste caso não é ao município que cabe fiscalizar preventivamente para ver se está tudo bem na casa das pessoas não é? são as pessoas que têm que naturalmente são responsáveis sempre ou porque enfim ninguém vai andar a partir o chão e paredes não é? a não ser que haja alguma coisa que objetivamente demonstre haver um problema não é? portanto eu acho que é difícil passar essa responsabilidade para o município portanto nós passávamos a ter a responsabilidade de fiscalizar os milhares de fogos não é possível não é isso senhora presidente havendo consumos de água excessivos ou anormais essa é uma questão da entidade gestora do abastecimento de águas do município e as pessoas às vezes são gastadas por isso por nós exatamente é essa a nossa posição e relativamente à água que é cada vez mais um bem valioso e precisamos dizer de interesse público nós estamos de acordo com isso vereadores estamos a reduzir consumos também nas nossas práticas de regas de equipamentos municipais etc e há felizmente esta preocupação que é transversal que resolveu à generalidade da sociedade hoje está atenta a essa problemática mas aqui são razões de facto e de direito há um domínio em que nós podemos intervir e há outro domínio que é de responsabilidade de outra como lhe digo estamos disponíveis para encontrar outros mecanismos que sejam ainda mais perfeitos do que o nosso quando se conseguir perceber que são mais perfeitos mas pronto pronto senhores vereadores eu penso que temos que nos conduzir neste caso a atenção à posição de cada um quem vota contra quem se abstém quem vota a favor aprovada por maioria com duas abstenções obrigada senhora vereadora Alvaro Mar passa a palavra a senhora vereadora Dio Costa muito obrigada senhora presidente da divisão de educação atividades de animação sócio-educativa educação pré-escolar promovidas por associações de pais encarregados de educação primeiro período do ano eletivo 2010-2011 atribuição de apoio financeiro o acordo de cooperação tripartido firmado entre a Câmara Municipal de Palmela a Direção Regional de Educação de Lisboa e Valdotejo e o Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e Valdotejo estabelece as condições relativas à participação do município no programa de expansão e desenvolvimento da educação pré-escolar este acordo respeita os princípios consagrados na Lei 597 e o estabelecido no protocolo de cooperação celebrado entre os Ministérios do Trabalho e da Solidariedade Social e da Educação e a Associação Nacional dos Municípios Portugueses neste contexto o município de Palmela promove e desenvolve a componente de apoio à família da educação pré-escolar nomeadamente as atividades de animação sócio-educativa nos jardins de infância e da rede pública organizando ofertas diversificadas e garantindo que estas sejam pedagogicamente ricas e complementares das aprendizagens associadas à aquisição de competências básicas a Associação de Pais Encarregados de Educação e Amigos da Escola Básica Nº 1 e a Associação de Pais Encarregados de Educação de EB1 JTI Pinhal Novo Nº 2 atual ZAC Afonso desenvolvem com sucesso a organização e realização de atividades de animação sócio-educativas para as crianças que frequentam os respectivos jardins de infância após finalização da componente educativa e as 17h30 de acordo com o calendário definido pelo Ministério de Educação assim e de acordo com os respectivos protocolos estabelecidos entre a Câmara Municipal o grupamento de escolas e aquelas associações de pais é da responsabilidade do município como participar financeiramente as atividades de animação sócio-educativas através de transferência de verbas em função do número de crianças abrangidas e respeitando os valores fixados pelo Ministério de Educação de modo a viabilizar o acesso e a frequência de todas as crianças independentemente do nível socioeconómico das respectivas famílias no primeiro período do apresentamento letivo frequentaram esta atividade 44 crianças em Aires e 45 na Zeca Afonso distribuídas por 4 grupos face ao exposto e por publicação legal propõe-se a atribuição de apoio financeiro no valor global de 8.474 euros e 52 cêntimos o qual se destina a compartilhar as atividades de animação sócio-educativa do primeiro período escolar destas associações sendo 4.237,26 para a Associação de Pais de Aires e 4.237,26 também para a Associação de Pais de Zeca Afonso apenhar o novo número 2 Dias, Sra. Presidente Obrigada, Sra. Vereador Srs. Vereadores Sra. Vereador Ana Vidal tem a palavra por favor Bom Sra. Presidente Sra. Vereadora Dio obviamente que estas são propostas ritualizadas que nem mereceriam não pela sua importância mas não mereceriam qualquer reparo por parte da bancada do Partido Socialista a questão aqui era já fizemos isto penso que há uma ou duas sessões estamos neste momento no terceiro período a fazer as transferências referentes ao primeiro período imagino sei perfeitamente as questões de liquidez com que nos confrontamos mas não estamos a falar de verbas assim tão significativas e acho relativamente entre aspas a fornecedores se é que podemos chamar assim que haverá uns mais bem posicionados que os outros e imagino que as associações de pais não terão propriamente um estofo e uma solidez que lhes permitam no tempo mas também desconheço não lhes foi perguntar mas penso que o senhor vereador conhecerá melhor achamos tarde de facto uma compartilhação relativa ao primeiro período e relativa ainda por cima a compromissos que têm que resultam de protocolos ser no terceiro período quizá poderei estar a dizer isto e é a própria administração central que se está a atrasar também nas transferências também desconheço mas não é sobre isso que me tenho de pronunciar desconheço se o ritmo está atrasado ou não parece-me que para as associações de pais vir em maio já em pleno terceiro período uma proposta relativa ao primeiro período pelo menos vinha ao primeiro e ao segundo porque com adiantamentos também não estamos em altura disso mas obviamente votaremos a favor Este processo é um processo complexo temos que estarmos a fazer dessa maneira em relação ao segundo período tem a ver mais com a complexidade do próprio processo tem que ser aferido como é natural aliás como depois consta mas iremos estar a falar muito obrigado muito bem obrigada senhores vereadores vamos votar então quem vota contra quem se abstém quem vota a favor aprovada por unanimidade também da divisão da educação o programa de generalização do fornecimento de refeições aos alunos do primeiro ciclo do ensino básico no ano letivo 2010-2011 é uma adenda ao contrato de programa no ano letivo 2005-2006 foi celebrado contrato de programa entre a direcção regional de educação de Lisboa e Valdotejo e o município de Palmela relativo ao financiamento do programa de generalização do fornecimento de refeições escolares aos alunos do primeiro ciclo do ensino básico no ano letivo 2010-2011 a candidatura validada pelo ministério da educação contempla um total de 2.344 refeições diárias por um universo de 2.210 alunos a frequentar o primeiro ciclo do ensino básico dos 27 estabelecimentos de educação e ensino da rede pública de Palmela o custo ponderado da refeição calculado a partir do custo médio da refeição é de 1,79€ a compartilhação das famílias é de 1,46€ por refeição e a compartilhação da Adrel é de 16 cêntimos por refeição ou seja 50% da diferença do custo ponderado e a compartilhação das famílias de acordo com a legislação em vigor a compartilhação do ministério da educação pode ser objeto de atualização anual que é o que estamos a fazer agora faço o exposto propõe-se a aprovação da adenda ao contrato de programa para o ano letivo 2010-2011 conforme consta no documento de anexo senhor vereador senhora vereadora na verdade senhora presidente ainda senhor vereador ainda não não me tinha cabido hoje a mim este momento de manifestar algumas preocupações relativamente à situação política nacional e que se reflete nas autarquias e aproveito agora para o fazer de facto este programa de generalização do fornecimento de refeições aos alunos do primeiro ciclo do ensino básico que já na prestação de contas tive o cuidado de aludir é de facto uma conquista verdadeiramente histórica eu que sempre estive ligada durante muitos anos às questões da educação lembro-me que desde a transferência de competências de 84 que havia um vazio relativamente ao primeiro ciclo e às refeições de primeiro ciclo que os transformaram em terras de ninguém e que faziam deste país um conjunto de retalhos em que havia câmaras que assumiam tudo porque achavam que deviam de assumir outras como a transferência tinha sido mal feita não assumiam nada e outras que assumiam mais ou menos e efetivamente este programa de generalização do fornecimento de refeições aos alunos do primeiro ciclo mesmo podendo ser aperfeiçoado foi de facto do meu ponto de vista do nosso ponto de vista uma grande invenção relativamente àquilo que foram erradas transferências de competências relativamente a algumas matérias e que se tentou repor na vigência do 17º Governo Constitucional ou anterior a este e só se me oferece dizer aqui alguma coisa de facto porque quanto a mim há diversos chavões relativamente àquilo que são as defesas coisas que nos unem ou nos podem dividir do que é a escola pública e do que não é a escola pública do que é o Serviço Nacional de Saúde que são de facto ninguém em boa verdade comete atentados à escola pública ou que diz que não apoia mas quer dizer tem que se materializar em algo e do meu ponto de vista este é um programa que materializa aquilo que é a defesa da escola pública e que materializa aquilo que é a igualdade de oportunidades e o que eu lhe pergunto senhor vereador é se esta adenda ao contrato se esta adenda ao contrato constitui um avanço a um retrocesso ou se é uma mera reposição anual relativamente a este a este programa quer dizer estive a fazer as contas eu sei que é a diferença de 50% ponderada entre a co-participação das famílias mas mas há uma adenda porquê não é só é pelo valor é pelo número de alunos é porquê não acaba por ter em conta o número o valor global depois do acerto adendas chamemos-lhe um acerto mas este valor de 0.33 que é o diferencial sendo 0.16 manteve-se foi aumentado ou foi diminuído não sabe não acaba por ser aumentado aumentado era só isto obrigada e esta agenda é exatamente para repor exatamente muito obrigada é só que de acordo com aquilo que o Pisa se deve dar uma atividade e muito bem este programa veio generalizar uma veio colocar uma injustiça que havia na escola pública que havia meninos que tinham refeição e outros não tinham às vezes irmãos um era do primeiro estico um era do pré-escolar na mesma escola não tinha nós próprios estivemos em várias reuniões onde fizemos esta reivindicação nós próprios participámos até com a associação de municípios em conjunto com o ministério para encontrarmos uma solução e a solução penso eu que foi ainda assim bem encontrada e bem sucedida porque teve de facto a compartilhação da associação de municípios e portanto de todas as câmaras municipais houve de facto aqui um grande envolvimento em que a câmara municipal foi representante até da associação de municípios durante um ano para a aplicação deste a aplicação do terreno deste programa também temos muito orgulho que já tínhamos implementado isto em algumas escolas do nosso concelho e depois ao nível do programa fomos nós enquanto propostos para associação de municípios a participar nesta também tivemos trabalho eterno que é boa hora está bem tivemos todos eu disse eu disse que estivemos presentes temos muito orgulho e que isto é melhor do que havia não é não havia alguém iniciou se me permite há outra parte que também é importante e tem a ver com o concurso o tipo de concurso que nós fazemos é um concurso internacional penso e penso não estarei sozinho nesta reflexão não passa disso que nós criamos um corpo normativo para para fazermos estes concursos que passam ao lado dos nossos parceiros locais poderia haver aqui alguma oportunidade para os parceiros locais e estava a pensar por exemplo nas IPSS em que poderiam muito bem intervir e poder portanto esta complexidade este rigor que muitas vezes nós temos em Portugal de sermos profissionistas ou irmos logo à melhor legislação que existe na União Europeia sem olharmos para o nosso território e para as nossas possibilidades para as nossas possibilidades criando até depois aqui enfim vazios que poderiam ajudar financeiramente esta ou aquela instituição portanto é um alerta e penso que também um pouco da nossa doença coletiva passa para esse rigor esse rigor legislativo não estou a dizer que temos juristas a mais não é isso mas aplicamos muitas vezes às cegas tudo aquilo que vem de melhor da União Europeia sem vermos o país concreto que é real onde vivemos Muito bem Srs. Vereadores estamos em condições de votar esta proposta quem vota contra quem se abstém quem vota a favor aprovada por unanimidade Srs. Vereador Adil Sr. Presidente da Divisão de Ação Cultural com a grande ajuda da nossa Divisão Jurídica Cedência Precária de Domínio Municipal Festas Populares o Conselho de Palmela tem uma forte tradição de realização de festas de cariz popular sejam estas de origem religiosa ou profana algumas destas festas realizam-se em espaços privados ou propriedades juntas de freguesia porém as de maior impacto na comunidade ocorrem em espaço público as entidades organizadoras destes eventos recorrem ao uso do espaço público para a realização de ações que na maioria dos casos se relaciona com a instalação de pavilhões de índole comercial os quais representam na generalidade dos casos a principal receita financeira das entidades organizadoras assim considerando que um conjunto significativo de entidades de natureza pública e natureza privada desenvolvem na área do Conselho eventos de índole desportiva social e cultural de manifesta relevância pública que acaba a Câmara Municipal apoiar pelos meios adequados aquelas atividades de interesse municipal que muitas das iniciativas carecem para a subconcretização de utilização de espaço de domínio municipal que a cedência de espaço de domínio municipal público ou privado se revela por isso meio idóneo e imprescindível à normal realização das atividades que as entidades promotoras assumem uma posição central na organização e planeamento do espaço de realização das iniciativas e ao abrigo da legislação em vigor propõe-se à Câmara Municipal de liberar as cedências precárias e gratuitas dos espaços de domínio municipal identificados no final da proposta e pelos prazos definidos também na proposta e conforme plantas que estão anexas devendo ainda os serviços municipais considerar que durante o período de cedência por razões de circulação e segurança será desaconselhável salvo motivos ponderosos proceder a licenciamentos precários de ocupação de via pública junto das vias de acesso à área cedida e noutros locais de proximidade que aconselha a mesma prudência todas as cedências são deliberadas no pressuposto do cumprimento pela entidade beneficiária dos normativos aplicáveis ao evento e designadamente assegurando dentro da área objeto de cedência a normal circulação de veículos de emergência e socorro bem como a livre circulação de residentes e outros usufrutuários de edificações ou outros imóveis e depois segue-se o conjunto das festas a de São Gonçalo a do Pinhal Novo as festas peladas do Pinhal Novo as festas do Horto Sanap de Aires as festas das Vindimas e as festas de todos os chambos portanto pelo período que vem referenciado e nas localizações também referenciadas e que depois vem em planta anexa Obrigada Sr. Vereador Srs. Vereador se há alguma questão sobre esta proposta Sra. Vereador na atividade Muito rapidamente Sra. Presidente saudar a proposta importante muito importante ficarem previstas estas festas com o condicionante do ponto 1 que também acho que é muito importante de se poder acautelar nesses períodos outro tipo de excedências mas a nossa posição é claramente favorável Ok Vamos votar então Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade Obrigada Sr. Vereador Adil e para a última proposta passa a palavra ao Sr. Vereador Luís Calha Muito obrigado Sr. Presidente Uma proposta de adjudicação relativamente ao concurso público para combustíveis rodoviários em regime de fornecimento contínuo em reunião de câmara realizada em 2 de dezembro do ano transato foi aprovada a abertura do concurso público o respectivo programa e caderno de encargos para aquisição de combustíveis rodoviários em regime de fornecimento contínuo O presente concurso público está repartido em 2 lotes dependendo da modalidade de fornecimento dos mesmos loto 1 gasóleo gasóleo a granel e loto 2 gasóleo e gasolina em postos de abastecimento públicos com prazo limite de 3 anos de vigência ou montante máximo de realização de despesa de 1 milhão e 300 mil euros no caso do loto 1 e 400 mil euros no caso do loto 2 acrescidos de IVA à taxa legal em vigor No âmbito do procedimento foram recepcionadas as propostas de 3 entidades efetuado relatório preliminar com intenção de adjudicação que foi submetido à audiência prévia dos interessados e à qual os concorrentes não se pronunciaram conforme consta do relatório final em anexo onde é proposto pelo júri de concurso a adjudicação do loto 1 ao concorrente creixo alto combustíveis e lubrificantes SA e do loto 2 ao concorrente Repsol portuguesa SA Cumprida a tramitação percepcionada no código dos contratos públicos e de acordo com a legislação em vigor propõe-se que seja aprovado o relatório final subscrito pelo júri do procedimento e consequente a adjudicação nos seguintes termos loto 1 ao concorrente creixo alto combustíveis e lubrificantes SA loto 2 ao concorrente Repsol portuguesa SA disse Sr. Vereador Srs. Vereadores alguma questão sobre esta proposta por favor Sr. Vereador Fonseca Ferreira tem a palavra nós não temos nada a opor a obstar a esta proposta e só só queria aqui esclarecer que a reunião que é referida não é 2 de dezembro mas 15 de dezembro se eu tenho bem os meus dados na IATA mas portanto é um pormenor só muito bem então os nossos serviços devem confirmar se for de facto sim far-se-á a correção ainda também obrigada Sr. Vereador também pela chamada de atenção não há outras questões então vamos lutar com esta com esta alerta para conferirmos quem vota contra quem se abstém quem vota a favor aprovada por unanimidade obrigada Srs. Vereadores terminamos as nossas propostas pergunto agora às Sras. e aos Srs. Munícipes presentes na sala se desejam usar da palavra há um pedido pergunto se mais alguém deseja usar da palavra então vamos passar então vamos passar o microfone àquela senhora por favor pedia só que se identificasse está bem e que dissesse então qual era o assunto boa tarde boa tarde o meu nome é Carla Azevedo desculpe desculpe não consegui Carla meu nome é Carla Azevedo muito bem obrigada eu resido em Olhos d'Água e desde o início deste ano que tenho contactado várias vezes os serviços da Câmara nomeadamente a parte da fiscalização porque tenho um vizinho meu que quando eu adquiri a casa já tinha um armazém no terreno dele portanto é uma zona de quintas já tinha um armazém no terreno dele que a mim nada me incomodava mas que no início deste ano eu soube que está a decorrer eu adquiri a casa há seis anos está a decorrer um processo para a demolição do mesmo portanto até lá não me tinha incomodado só que este senhor instalou no início deste ano ao pé de minha casa a metros de minha casa uma cisterna de gás e nesse armazém o senhor faz o abastecimento de botijas de gás e vende ao público pronto e a questão que eu ponho é portanto eu venho neste momento solicitar ajuda já solicitei já inclusive contatei a Direção-Geral de Energia que me dizem que não é da competência da Direção-Geral de Energia portanto é uma fiscalização tripartida é da Direção Regional a questão que eu ponho é da parte da Câmara tanto da parte da fiscalização como da parte da proteção civil foram logo ao local assim que eu os contatei só que até hoje ninguém me resolve a situação portanto eu não estou a falar de um comércio de produtos hortícolas estou a falar de um comércio que me deixa muitas dúvidas em relação à segurança que eu tenho na minha casa portanto eu trabalho na zona de Sintra procurei este local para viver para encontrar um bocadinho a paz e o sossego do campo e deixei de ter sossego porque este senhor não sei se isto tem influência é advogado faz no quintal na casa dele portanto no terreno dele aquilo que quer ele poderia ter feito colocado a cisterna entre o armazém e a casa dele que ficava bem longe da minha casa mas não colocou ao pé da minha casa eu tenho uma criança pequena aliás a cisterna está bem na direção do baloiço onde ela costuma brincar e eu não vejo por parte da autarquia portanto sendo aquele armazém ilegal estando este processo a arrastar-se há não sei quantos anos este senhor cimentou todo o quintal onde colocou a cisterna tem aos poucos depois primeiro colocou um gradeamento todo enverrojado portanto as pessoas que eu vejo a trabalhar no local foi o pedreiro que lhe cimentou o local para a colocação da cisterna e a minha questão é onde é que eu posso recorrer mais eu não me interessa se aquele armazém vai ou não abaixo eu queria era aquela cisterna fora dali porque queria ver quer dizer com que direito é que aquele senhor põe a nossa vida em risco desvaloriza também a minha casa porque se fosse neste momento eu ir comprar a casa hoje não a compraria por causa daquela cisterna portanto e solicito uma intervenção urgente porque eu sinceramente não é dramatizar a situação é pelo aquilo que eu vejo nada me garante que eu tenha segurança na minha casa e que aquilo se uma botija faz os estragos que faz uma cisterna daquela dimensão com certeza que eu não ficarei para contar história nem eu nem ninguém que esteja na minha casa Obrigada nós o senhor vereador Álvaro Amaro já explicará portanto a Câmara Municipal já conhece os nossos serviços já tiveram intervenção no assunto mas eu vou passar a palavra ao senhor vereador perguntava só se há mais alguma questão que algum dos presidentes queira colocar por favor pronto então se não houver passa a palavra ao senhor vereador para esclarecer esta questão Muito obrigado senhora presidente relativamente à questão colocada pela dona Carla Azevedo efetivamente o assunto passou pelos serviços de urbanismo obviamente tem que tramitar e tem os seus prazos nós desde o início começámos por comunicar o sentido provável de interferimento da pretensão assiste ao requerente depois pronunciar se tem um prazo já o fez e nós interferimos interferimos e a partir daí comunicamos aos serviços de fiscalização para que se proceda à reposição da legalidade urbanística sei que entretanto entrou uma exposição requerimento com um conjunto de questões para que se possa fazer reverter o sentido da nossa decisão mas a nossa decisão já está tomada e portanto agora é uma questão de prazos porque também assisto aos particulares alguns direitos para pronunciarem e defenderem mas efetivamente nós consideramos que aquela infraestrutura não é legalizável naquele espaço a cresce referir também para a instalação destas infraestruturas elas existem até em alguns espaços urbanos existem distâncias mínimas de colocação e um conjunto de mecanismos de segurança mas que neste caso nós nem sequer nos detivemos sobre essas questões de pormenor em análise porque mesmo que tivesse tudo isso contemplado no projeto não seria legalizável naquele espaço e portanto está ilegal e foi interferido a legalização portanto neste momento decorrerão prazos para depois eventualmente se levar coercivamente à desmontagem eu peço desculpa mas também o armazém está ilegal é porque da parte da Câmara a única pessoa que me contactou foi o senhor Carlos Caçuete da Proteção Civil porque de resto disseram-me que a Dona Luísa Mourato me iria contactar a doutora Fernanda Pezinho e da parte da Câmara todas as diligências fui eu que sempre contactei a Câmara portanto a única pessoa que me contactou foi o senhor Carlos da Proteção Civil porque até desde fevereiro até agora tenho sido sempre eu a contactar a minha dúvida é os prazos porque eu sei que tem prazos eu sei que há trâmites legais mas a minha dúvida é sendo aquele armazém estando há seis anos pelo menos que eu estou a viver lá também para legalização que não é não foi licenciado ele até hoje também não foi demolido a minha dúvida a minha questão é será que aquela cisterna vai ficar seis, sete, oito, dez anos porque aquele senhor continua a fazer as coisas à descarada à quinta-feira o senhor chega abre o armazém faz a venda põe a plaquinha troca aqui a sua botija de gás fecha o armazém ao domingo quando se vai embora porque o senhor não reside no local e o que me faz parecer que neste aqui toda a gente sai impune percebe e esta daí a minha revolta porque quando contactei o primeiro contacto que fiz com a Câmara foi o Serviço de Arquitetura para tentar levantar o muro de forma a que eu tivesse mais proteção ali portanto para eu levantar o muro eu tenho que meter um projeto a um arquiteto tenho que pedir um estudo à Câmara que me vai custar trezentos e poucos euros portanto eu fazendo as coisas corretas sou penalizada aquele senhor faz tudo o que quer ali e não foi ainda penalizado por nada isso a mim pouco me importa eu só não quero é ser eu penalizada e correr o risco os riscos que estou a correr tanto por mim como para a minha família e a minha questão é quanto tempo é que isto vai demorar porque para mim é urgente era para ontem que aquilo teria que ter saído quer dizer para mim aquilo nunca deveria ter sido construído muito bem pronto eu penso que ficou claro aquilo que o senhor vereador Álvaro Amaro aqui explicou com certeza que nem ele sabe de cor nem nenhum dos nossos serviços neste momento não tendo aqui o processo qual é o tempo que entretanto a pessoa tem legalmente para poder responder a única coisa que poderemos acrescentar é que naturalmente tratando-se de uma infraestrutura dessa natureza como a senhora diz enfim uma infraestrutura de gás contém naturalmente um risco associado não é com certeza que os nossos serviços de fiscalização vão estar mais próximos e mais atentos e portanto se não há nenhuma possibilidade de vir a licenciar aquela estrutura então terá que ser desmantelada ou demolida não é pronto e os nossos serviços de fiscalização vão naturalmente cumprir com essa com certeza com essa obrigação só clarificar um outro aspecto quer dizer é normal que a relação quer dizer não é normal que a senhora não tenha uma resposta isto que nós estamos aqui a dizer que o senhor vereador está aqui a dizer porque conhece o senhor vereador conhece a questão até porque conhece a zona etc conhece o processo do ponto de vista do urbanismo não é mas quer dizer podia não conhecer como imaginam são milhares os processos que passam na Câmara Municipal mas claro que não é normal neste caso os nossos serviços não terem dado uma resposta mas é normal que toda a correspondência em relação a este processo seja desenvolvida e trocada com neste caso com o infrator ou seja com a pessoa que submeteu o processo de licenciamento portanto é natural que seja essa a pessoa que recebe as notas as notificações e até as que tenha que cumprir os prazos que a Câmara dá portanto é natural que a senhora não os conheça e a senhora que tenha algum atraso e aqui não é aliás cabe-me sempre assumir a defesa do município mas é outro serviço que não dependendo do meu cloro que tem de funcionar assim o serviço e as pessoas que citou pertencem à divisão de fiscalização mas aguardavam da parte do urbanismo a deliberação final e a deliberação final foi em deferimento a partir deste momento é que estão criadas as condições para encetar os outros procedimentos e portanto eu não concluiria já que qualquer infrator ficará impune para já o assunto está bem agarrado e bem recenseado muito bem vamos continuar a acompanhá-la então de qualquer maneira obrigada pela intervenção pela questão e estamos à disposição de todos se não houver mais questões nós terminamos a nossa reunião agradecendo a presença das senhoras e dos senhores munícipes desejando o resto de uma boa semana e recordando que a reunião seguinte é de hoje a 15 dias em quinta do anjo à noite